Eu Quero Tchu Uma mina me chamou e disse faz o Tchu Tchá-Tchá Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar É uma dança sensual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, Tocantins já bombou No Nordeste a mina faz o verão, vai pegar Então faz o Tchu Tchá-Tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero Tchu Eu Quero Tchá Eu Quero Tchu Eu Quero Tchu Eu Quero Tchu Eu quero ir